Shalom, meus irmãos. Shabbat shalom, meu horário. Sábado de paz e de bênção. Tivemos um problema aí na transmissão, ok? Nós vamos gravar aqui, estamos gravando offline, para depois ver se a gente consegue postar no YouTube, ok? Então, palavra da Brita Kharachá, Parachá Reê, Parachá desta semana, Parachá Reê. Veja, conforme nós já sabemos, toda a porção semanal tem um segredo espiritual para as nossas vidas. Então, muitas vezes a gente já começa, já no Motzé Shabbat, na saída do Shabbat, ou no domingo, já estudar a Parachá, recolher as pérolas que a porção semanal tem para nós. Parachá Reê, e este Shabbat é Shabbat Mivarim, então o mês de Lua vem a nós para o bem, para a vida e para a paz, no Kabbalat Shabbat, desculpa, no Motzé Shabbat, na Ravid Alá, entra o mês de Elu para nós. Então, a Parachá, Deuteronômio, capítulo 11, a partir do verso 26, vai até o capítulo 16, verso 17. O Maftir vai mudar, o Maftir é Números, capítulo 28, do verso 9 ao 15. Essa é a terceira Ravid Alá de Consolação, profeta Isaías, Isaías, capítulo 54, a partir do verso 11, vai até o capítulo 55, verso 5. Porção da Brit Hadashah, 1 João, capítulo 1, do verso 4 ao verso 6. Salmo desta semana, Salmo 97. Então, como sempre falamos, uma pequena porção da Torá que mexeu conosco durante a semana. Semana corrida, uma semana difícil, uma semana cheia de percursos, tribulações, porém, chegou o Shabat. E quando chega o Shabat, somos chamados a sétima, podemos dizer, a sétima alia, a sétima subida. Deus nos ordena a subir. Se você não subiu, durante esses seis dias, você nos convida a subir, nos elevar mais e mais hoje. E aí, peço que você ouça, pegando o gancho nas palavras do nosso irmão, Mosheir, na semana passada, sobre o mandamento de você ouvir a Deus. Peço que você ouça, porque é algo muito importante que a Torá fala conosco. Falou comigo esta semana. Deuteronômio, capítulo 13, se você quiser acompanhar na tua Bíblia, verso 12, diz assim, Quando, em alguma das tuas cidades, que o Senhor, teu Deus, te dá para lhe habitares e você ouvir dizer. Talvez, numa outra Bíblia, possa estar numa referência ou abaixo ou acima, tá? Mas você observou bem o que a Torá diz? Quando você ouvir dizer. Já parou para pensar nesta palavra, o porquê a Torá fala dessa forma? Quando você estiver habitando na cidade e você ouvir dizer. Depois, a Torá, ela diz assim, quando você ouvir dizer que homens malignos saíram do meio de ti. É claro que tem a questão da Torá falando na questão literal da Torá. Com a questão da Torá, saíram homens malignos, homens de Belial, de dentro da cidade. Com a questão espiritual da Torá, quando você ouvir dizer que saíram homens de Belial de dentro de ti, de você. E incitaram os moradores da sua cidade, dizendo, vamos e servimos a outros deuses que nós não conhecemos. Então, inquirirás, preste atenção, inquirirás, investigarás e com diligência perguntarás. E, eis que se for verdade e certo, que tal abominação se cometeu no meio de ti, então, esta pessoa você não deixará viver. Olha só como é fantástico, não é? Por que que a Torá termina esse verso com esta palavra? Qual foi o primeiro verso que nós frisamos dentro do verso 12 do capítulo 13? qual foi o primeiro verso que nós frisamos? Quando você ouvir dizer. Porque muitas vezes nós ouvimos dizer, nós não vimos, mas ouvimos dizer e levantamos uma falsa impressão sobre as diversas pessoas, diversos assuntos. Então, a Torá, ela usa alguns verbos bem interessantes. e, no final, a Torá, ela vai dizer, você procurará, quando você ouvir dizer, então, você procure, procure. Depois, você sonda, sondarás. é a palavra para procurar minuciosamente. Você ouviu de uma pessoa alguma coisa, você não sabe se é verdade. então, você precisa primeiro procurar. Por isso que a Torá se esforça para falar de uma forma redundante. Procure primeiro. Depois, sonde primeiro. Procure minuciosamente. Procure mais. Depois, pergunte bem. A Torá fala de novo isso. Pergunte bem. Ou, você pode entender a palavra vexaalta haitev. Você pode entender esta palavra como pergunte ao bem. Ou, pergunte a uma pessoa boa. Quando você for perguntar sobre algo que aconteceu, pergunte a uma pessoa boa, porque, às vezes, nós perguntamos a outras pessoas e as outras pessoas têm um coração mau, um coração maligno, um coração desviado, um coração errado. Então, a Torá diz, quando você ouvir dizer, procure, sonde, pergunte bem. Ou, pergunte a uma pessoa boa. Peça uma opinião a uma pessoa boa. E aí, então, a Torá vai dizer, e se for verdade, e se for certa, esta coisa, esta palavra, olha o que a Torá, ela diz. Eleve, retire, esta abominação de dentro de você. É claro que a Torá está falando de uma cidade, mas a Torá também fala conosco algo muito maravilhoso. Quando você ouvir dizer, e você entender que é algo ruim, algo maligno, e você procurar, e você entender, e você perceber que aquilo é tudo errado, realmente, você constatou que é verdade, que falaram mal de você, que é isso, que é aquilo, que é aquilo, você descobriu que tudo é verdade, a Torá diz para você, o verbo limso, eleve-se, procure se elevar, e retirar a abominação que entrou dentro do teu coração. Como é profundo as palavras da Torá e de um teor ético, moral, tão grande. E tudo se resume a, como falei, na porção da semana passada, falando do nosso irmão Moxia, que deu a paraxá, falando sobre ouvir. Quando você ouvir dizer, quando você ouvir dizer aquilo que ordena a Torá, procure, investigue, procure saber se realmente é aquilo mesmo. Não se deixe levar por apenas uma coisa que você ouviu. Procure, porque teus ouvidos, teus olhos, teus sentidos podem te enganar. Então, a Torá, ela usa três vezes, três expressões para dizer para você, procure, procure minuciosamente e pergunte. E aí, então, Rabi Ismael traz o avôto de hoje. Rabi Ismael, que é filho de Rabi Yosse Benchalafta, disse, aquele que se abstende de dar sentenças jurídicas, remove de si a inimizade, o roubo, a responsabilidade de um juramento desnecessário, mas aquele que se engrandece, emitindo avidamente decisões jurídicas, é um tolo, malvado e arrogante. Rabi Ismael, quem era? Era o filho mais velho de cinco filhos que tinha Rabi Yosse Benchalafta, estudou a Torá oral de seu pai, se lembrava de todos os ensinamentos do seu pai, ele era um juiz, um dayam, ele morava em Tzipori, e foi lá que ele serviu, como foi falado, como um juiz, e sua conduta era impecável como juiz. E aí, ele vai falar um pouco da experiência de vida dele, quando muitas das vezes nós somos chamados para ser juiz de alguma coisa. ele diz, aquele que se abstende de ditar sentenças jurídicas remove de si a inimizade. Por quê? Porque quando você vai julgar alguma coisa, você se torna muitas vezes inimigo da pessoa. A pessoa fica chateada porque você colocou um ponto de vista que, para o entendimento dele, está errado ou está contrário àquilo que ele acredita. Então, aquele que se abstende de ditar sentenças jurídicas remove de si a inimizade. Um outro caso é remove de si o roubo. Como? Este roubo é, às vezes, você pode condenar o inocente. Você pode roubar dele a justiça e a verdade. Ele era inocente e você roubou dele. Como diz o Talmud, qualquer juiz que tira dinheiro de uma pessoa e da uma outra não está correto. e o santo bendito seja ele, levará a sua alma. Quem nos dera que todos prestassem atenção às palavras da Torá? E, com sério, esta posição de ser colocado como juiz. Por isso, ele, o Rabino que nos traz o avô de hoje, que é Rabi Ishmael, ele diz, cuidado e abstenha-se. Não é bom que você seja colocado como juiz. Juramento falso é a última coisa que ele diz. Não apenas um juramento falso que alguém pode pronunciar com a intenção de convencê-lo ao juiz, mas um juramento da verdade o qual é preciso chegar. Ele jurou que ele diria a verdade, porém, ele se comporta com mentira. E, por causa disso tudo, entramos no primeiro princípio que ele diz. todo aquele que se abstém de ser juiz de alguma coisa, ele desvia de si o ódio. E quantas das vezes nós somos odiados porque muitas vezes nos colocamos de acordo com as palavras da Torá que é aquilo que é mais certo. Porém, o próprio Perkei Avot vai dizer, num local onde não haja um homem, seja tu ou homem. E nós não podemos julgar de acordo com a aparência dos nossos olhos. Por isso, retornamos ao ponto daquilo que falamos no início. A Torá diz, quando você ouvir dizer, procure, investigue minuciosamente, fale com várias pessoas, mas procure uma pessoa que fale o bem. E aí, então, a partir deste momento, julgue de acordo com tua boa inclinação, mas não de acordo com a má inclinação. e retornamos aos grandes ensinamentos que a Torá traz para nós todos os dias. Se nós observarmos as palavras da Torá, começando no domingo, quando chegarem determinadas informações para nós, no qual este foi um dos segredos desta semana, nós, quando ouvimos alguma coisa, nós prestaríamos mais atenção nas nossas atitudes, para saber se realmente as coisas aconteceram da forma como realmente se sucederam. que possamos todos nós se apegar às palavras da Torá, aos ensinamentos de ética e de moral que eles trazem para nós, de modo a sermos aceitos diante de Hashem com agrado diante dele. Porque está escrito nas palavras de Yeshua, nosso Messias, com a mesma balança, com a mesma justiça que você julgar, você será, se julgarmos com misericórdia, não de acordo com a nossa má inclinação, seremos julgados de acordo com a bondade de Hashem e seremos aceitos diante dele com agrado. Shalom Vrahá, Hazak Varur, Shabbat Shalom Mevorá.